Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar na Carta de São Tiago, hoje no capítulo 1, versículos de 12 a 24. Deus nos chamou à vida pela palavra. Continuamos a meditação de ontem. São Tiago, hoje, nos ensina o extraordinário poder da palavra. Cada um de nós recebe um bombardeio constante, por dentro e por fora, por causa das mil vozes desse mundo louco e das mil vozes do seu coração inquieto. A palavra de Deus é uma rocha firme, estável, inabalável, que Ele nos doa. É o farol da nossa caminhada para não nos tornarmos baratas tontas. Vamos parar hoje e olhar para o nosso diário espiritual. Sou constante todos os dias? Estou tirando propósitos concretos? Sou um bom executor da palavra ou um ouvinte distraído? Como poderia acolher com mais docilidade a palavra que Deus semeia em mim todo dia? Da carta de Santiago Feliz o homem que suporta com paciência a aprovação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando tentado, que ninguém diga, Deus está me tentando, porque Deus não é tentado a fazer o mal nem tenta a ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o atrai e seduz. A seguir, o desejo concebe e dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Qualquer dom precioso e qualquer dádiva perfeita vem do alto. Desce do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Por sua própria iniciativa, Ele nos gerou por meio da palavra da verdade, para que nos tornássemos as primeiras dentre as suas criaturas. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento em falar. É lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer imundícia e sinal de malícia e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento, observa a si mesmo e depois vai embora esquecendo a sua própria aparência. Palavra do Senhor Graças a Deus Feliz o homem que suporta com paciência a aprovação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor concede àqueles que o amam. Vamos hoje iniciar com esta frase tão importante para a nossa caminhada de fé. Tiago e os primeiros cristãos estavam convencidos de que somente um homem provado era um homem seguro. Pensemos em outra frase muito parecida a esta que muitos de nós conhecem de cor. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor e prepara tua alma para a aprovação. Mantenha o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes e não te afobes no tempo da contrariedade. Suporta as demoras de Deus? Agarra-te a Ele e não o largues para que seja sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer aceita-o e sê constante na dor. Na tua humilhação tem paciência pois é no fogo que o ouro e a prata são provados e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. É o famoso trecho do segundo capítulo do Eclesiástico que aprendemos no início da nossa caminhada. Somente uma pessoa provada é confiável. Somente uma pessoa provada revela quem ela é de verdade. Somente na aprovação eu sei quem eu sou de verdade. Nosso amor a Deus é verdadeiro amor somente se for provado. A paixão que nos atrai para a pessoa amada para Deus não é mau é uma labareda divina diz o Cântico dos Cânticos mas bem sabemos que esta chama de amor é verdadeira somente se ela permanece acesa até debaixo dos rios debaixo da tempestade como continua o Cântico dos Cânticos. Águas torrenciais não poderão extinguir o amor nem os rios poderão afogá-lo. Tudo que não passa pela aprovação não é amor genuíno não é ouro. De repente podemos nos enganar de amar a Deus na verdade amamos suas bênçãos mas não a Ele. Bem conhecemos a frase do livro da imitação de Cristo. agora Jesus encontra muitos apreciadores do seu reino celestial mas poucos que querem levar a sua cruz. Tem muitos sedentos de consolação mas poucos de tribulação. Muitos companheiros Ele tem a sua mesa mas poucos do seu jejum. Todos querem gozar com Ele poucos querem sofrer por Ele alguma coisa. Muitos seguem Jesus até o partir o pão mas poucos até beber o cálice da paixão. Muitos veneram seus milagres mas poucos abraçam a vergonha da cruz. Muitos amam a Jesus enquanto não encontram adversidades. Muitos o louvam e o bendizem enquanto recebem dEle alguma consolação. Se porém Jesus se oculta e por um pouco os deixa caem logo em murmurações e desânimo excessivo. Precisamos nos perguntar se somos capazes de amor verdadeiro. Por isso precisamos agradecer pelas provações porque elas são as maiores bênçãos que existem. quando sofro sempre vem a tentação de jogar a toalha de desistir me deprimir me vitimizar me encolher e voltar ao seio materno. Mas não podemos pensar que seja Deus que provoca isso. Essa fraqueza mortal esse desejo venenoso esse declive diabólico que nos inclina ao pecado essa concupiscência é fruto do pecado e não da crueldade de Deus que é sempre nosso Pai querido que não nos deixa cair em tentação se a Ele nos confiamos. Precisamos distinguir entre a dureza da caminhada e a tentação. Por exemplo, uma coisa é uma alta montanha íngreme e fascinante que nos convida a subir a caminhar a escalar e outra coisa é a tentação de desistir porque subir é fadigoso. Deus fez a montanha e o pecado fez o cansaço. Quando tentado que ninguém diga Deus está me tentando porque Deus não é tentado a fazer o mal nem tenta ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo que o atrai seduz. A seguir o desejo concebe e dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte. Essa é a triste dinâmica da morte mas Deus é somente vida. Deus é bom. Deus nos torna felizes e nos capacita a vencer a derrubar o Golias do nosso pecado. Deus nos gerou por meio da palavra da verdade. Quem se deixa embalar pela palavra nunca verá a morte. Seu colo é proteção segura. A palavra é uma mãe que nos protege. Um dos maiores frutos da provação é a profundidade e a solidez da nossa alma. Ninguém consegue entrar na profundidade do amor se não for pela aprovação. Vamos dar um exemplo muito simples. É algo que pedimos aos casais de namorados que tem um físico um pouco gordinho. Falamos o casamento exige uma boa saúde física porque vem os filhos vem as lutas a obesidade atrapalha. Vamos emagrecer? Vamos começar a fazer um regime? Vocês dizem que se amam mas estão dispostos a emagrecer um pelo outro para oferecer o melhor de suas forças um pelo outro no casamento e para os filhos? Se um casal de namorados tem medo de regime e exercícios físicos então devem se perguntar se se amam de verdade. O mesmo se diga para quem abraça uma vocação missionária religiosa? Para cumprir a missão que Deus nos pede precisamos de um físico bom e isso comporta sacrifício precisa cortar com cigarros drogas refrigerantes bolos gorduras não não isso que nossa senhora nos ensina em medjugorje com jejum? Depois que você dá a prova do regime poderá saber se o teu amor é verdadeiro porque se você não consegue renunciar ao que te faz mal e judia do teu corpo como poderá ter força para amar? E quem não sabe amar não pode se casar assim como não pode se consagrar? Comece a fazer regime e verá como isso é difícil. Existem pessoas que ficam até de mau amor porque não podem comer uma fatia a mais do bolo que tanto gostam. A aprovação te purifica e te ensina o amor. Claro que ainda estamos no nível do chão porque o topo da montanha é a cruz do Gólgota. Lá está o sacrifício supremo. Lá está a prova suprema do amor. Muitas outras coisas importantes esse trecho nos ensina, mas não é possível aprofundá-las nesse breve diário. Deixamos a meditação pessoal e vamos ouvir novamente esse concentrado de verdades capaz de nortear bem a nossa vida. Feliz o homem que suporta com paciência a aprovação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando tentado, que ninguém diga Deus está me tentando, porque Deus não é tentado a fazer o mal, nem tenta a ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo que o atrai e seduz. A seguir, o desejo concebe e dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, qualquer dom precioso e qualquer dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Por sua própria iniciativa, Ele nos gerou por meio da palavra da verdade, para que nos tornássemos as primeiras dentre as suas criaturas. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento em falar, e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer imundícia e sinal de malícia e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento, observa a si mesmo e depois vai embora esquecendo a sua própria aparência. Podemos dedicar um minuto agora para sublinhar e anotar o que mais nos atinge nos atinge o que mais ouve a as Vamos nos concentrar nesse momento para escolher um propósito que guie o nosso dia e nos sustente nas provações que virão para testar o nosso amor. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto é o nosso corpo. Amém. Se quiseres entrar no caminho do Senhor, prepare sua alma para a provação. Paz e alegria a todos. No fogo é que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Paz e alegria a todos. Deixa Deus sonhar em ti 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 Não tenhas medo É Deus em ti, Senhor Segue além, segue além Segue além, filho Segue além, segue além Verás um caminho difícil demais Verás tempestades que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se Ele prometeu, também cumprirá Tenha paciência E sai e sai e vai esperar O melhor de Deus O melhor de Deus irá Então segue além, meu filho Segue além Segue além Segue além Segue além Segue além Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura Segue a lei Não pare, não pare filho Segue a lei Segue a lei Escuta isso, escuta Verás um caminho difícil demais Verás tempestades que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se Ele prometeu Também cumprirá Tenha paciência e saiba esperar O melhor de Deus virá Segue a lei 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 Obrigado.